Nascido em pé e o viado no mar No time chacando tudo só no cajado Quando eu chego na cidade é uma confusão Vagueiro diferenciado chama a atenção Não ando de Ferrari, de Amarok e de Jaguar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar E a casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de Ferrari, de Amarok e de Jaguar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar E a casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Lá não toque no interior, esse aqui é meu lugar